Olá, querida mulher que me acompanha aqui no Instagram ou aqui também no YouTube. Eu quero falar pra você hoje uma palavra de encorajamento. Eu quero falar pra você que está passando por alguma adversidade, mas também quero deixar um recado pra você que ainda não passou. Se você ainda não passou, eu quero dizer que um dia pode ser que você venha passar e eu quero já deixar uma palavra pra você. Quando você estiver num momento difícil, de angústia, de ansiedade, de dificuldade, não olhe para as circunstâncias. Parece que é muito fácil esse jargão, não olhe para as circunstâncias, mas isso é fato. Uma estratégia que você tem que pegar, além de colocar a sua vida diante de Deus, porque só existe uma pessoa que vai trabalhar de maneira eficaz pra fazer com que você passe por esse momento, é a presença de Deus. Essa sim faz toda a diferença, mas quando você também se posiciona, sabendo que você é um espírito, que você tem uma alma e você habita um corpo, você sabe que existem três esferas que você vai precisar atuar nesse lugar do teu ser pra você ter uma resposta eficaz. No curso Mulheres e Metanoia, a gente fala isso com detalhes, só que aqui eu quero deixar uma dica pra você. Eu quero dizer o seguinte, quando você amanhecer o dia, já amanhece abrindo os teus braços na tua cama, falando bom dia Espírito Santo de Deus, fique à vontade pra me conduzir, pra me direcionar, pra encaminhar os meus passos nesse dia, de acordo com que eu encontre o lugar da tua vontade pra mim. abraça a presença do Espírito Santo, abraça com vontade a vontade de Deus pra tua vida e sinta-se segura nos braços do Pai. Todos os seres humanos, desde o início da vida humana, nós precisamos de duas coisas, que é a necessidade de segurança e de proteção. São duas coisas que são inerentes ao ser humano. Então, eu quero dizer pra você, proteção e segurança nós temos de maneira plena em Deus. Nada mais vai te dar maior segurança do que o Senhor. Eu desejo que você tenha um dia abençoado e nós nos vemos amanhã. Um beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto